Olá, Enzo e Valentinas! Como estamos? Pois bem, eu sou obcecado com algumas coisas na vida, sabe? Como você pode perceber, pela minha camiseta de Sailor Moon, sim, estou Sailor Mooner mais do que nunca. Obrigado, Netflix. Tem uma pessoa que eu também sou muito obcecado, porque ela nunca está feia, ela nunca está chata, ela nunca está mal vestida. O nome dela? Zendaya. Pode falar Zendaya também, eu vou falar Zendaya. Assim como fiz com a Anitta, hoje teremos um. Só acredito porque tem imagens, coisas sobre a Zendaya que até hoje não creio que aconteceram mesmo. A primeira delas... Gente, eu amo essa fase, estou órfão da Zendaya, menina zica, porque... Ai, muito prazer, né? Eu sou Breno Moreiru, se eu sou uma elie de tretas, gringas de tutupeal, e sou arroba Breno Moreiru no Twitter, no Instagram e no TikTok, seguindo todas essas redes. Parabéns! Você faz parte do ecossistema Moreiru e com o seu brilho, a gente consegue manter esse ecossistema funcionando. Pois bem, voltando aqui o assunto, né? Eu sou muito órfão dessa Zendaya do Instagram, a época ali 2011, 2015, sei lá. Eu só sei que é essa menina zica. E essa parte começa com a gêmea perdida. Meu Deus. A Zendaya podia estar baranga, mas falar que ela estava feia, não queira forçar. Nossa, primeiro eu quero analisar. Nossa, é uma legging, um tênis de cano alto, um colete jeans, um colar. Aquelas correntes de soldado. Ah, é pulseira shibari. Shibari? Às vezes eu estou falando merda. Shibari. Acho que não é shibari. Não procura que é shibari, não. Enfim, era aquelas pulseiras que tinham umas bolinhas assim, ó. E aí tinha uma corda que amarrava. Não procuro que é shibari. O próximo look, meu Deus. É uma camisetinha raglan, que é essa que tem essa coisa aqui na manga, ó. A costura aqui na manga. Uma calça florida, um tênis de cano alto e uma toquinha. Ai, gostou do meu look? Hoje eu estou muito romântico, né? O terceiro look, ai, esse é o tanco. Tá bem, Ru? Ru? When was this? Ela está com um cabelão de prancha, um fone. Eu vou usar um vestido com uma blusa aqui amarrada com a bota. E o meu cabelo solto de prancha. Uma camiseta, uma bermuda e um tênis de cano alto. Gente, a Ru, será que foi inspirada nessa Zendaya dessa época? Nossa, acho que esse aqui pra mim é o pior. Eu odeio esse tecido dessa calça que parece um saco de lixo. E aqui, ó. A Zendaya devia muito ter feito um clipe pra Avril, né? O que será que aconteceu que não aconteceu esse clipe? Darnell, que é o assistente dela, pedindo pra Zendaya chegar a cadeira pra frente pra ele passar. Mas ela moveu o corpo ao invés da cadeira. Vamos ver. Queen. Queen. Ai, gente. Zendaya com sua família no Rio de Janeiro, em maio de 2016. Nossa, a Zendaya é sempre bela, né? Ai, que fofinha a família. Deixa eu ver. Eu acho que o Zendaya é parents. Ah, aqui, ó. A mãe é alemã e o Kazembe, que é o pai dela, é da África. Mas de onde da África? Porque a África é um continente, né, amores? Gente, a Zendaya tem irmãos? Não sabia. Ela tem cinco irmãos? Nossa, aparentemente não era tão obcecado com a Zendaya assim, a ponto de não saber todos esses detalhes. A Zendaya tem dois irmãos e três irmãs. O pai dela tem origens nigerianas e o nome dele era David Samuel, ou Samuel David. E agora ele mudou pra casa em Beá de Amor, porque ele descobriu. Gente, a história da Zendaya é incrível. É uma família de seis filhos. Eu estou chocado. Os pais dela já são avós. A Zendaya já tem sobrinho. Passado, viu? Passado mesmo. Enfim, os pais dela... Ai, gente, que fofura, né? E a Zendaya ainda tem um sobrenome muito chique. Zendaya Marie Stoermann, que deve ser alemão Kuhlmann. Kuhlmann, chique. Nossa, e pensar que a Zendaya já vem no Brasil, né? Inclusive, eu fiz um vídeo de famosos pelo Brasil. Vou incluir a Zendaya na próxima. Quando sua sobrinha estava tentando pegar as suas fritas de abobrinha. Sua abobrinha frita, né? Porque aqui tá escrito. Quando sua sobrinha estava tentando pegar as suas batatas fritas de abobrinha. Dei as poetry. Vão melhorar aí o português, né? Ai, que fofinha a sobrinha da Zendaya. A Zendaya mudou. Ai, amei. Amei a titia Zendaya. Titia Z. De onde será que tiraram o nome Zendaya, hein? Ó, os irmãos chamam Katiana, Austin, Anabella, Julian e Kaylee. Zendaya é o mais ousado, né? A festa de 25 anos mais conhecida como lenda urbana. Porque só existem essas fotos. Nossa, duas fotos. Zendaya 25. Foi uma festa recente, né? Ai, gente, que ódio. Que signo é a Zendaya? Nossa, não sei de nada da linda, né? Tem uma pessoa que eu também sou muito obcecado. Virginiana Zendaya, inclusive. O jeitinho dela de se divertir na pausa das gravações. 3ª periódia. Ai, de euforia. A visadinha da Ju. Oh, meu Deus. E nunca feia, né? Nossa, que ódio. Zendaya implorando para pararem de usar Remini nas suas fotos. Ai, é um aplicativo que deixa as fotos com a qualidade melhor. Ai, a Zendaya. A gente tem que parar de usar qualquer aplicativo que tá fazendo isso com minha cara. Pelo amor de Deus. Ai, eu me sinto muito representado pela Zendaya. Porque ela tem o dente que não é alinhado. O meu também não. E eu não quero alinhar os meus. Porque a Zendaya é assim. A Katy Perry é assim. E tá tudo bem. Ela parando a entrevista pra arrumar o cabelo do entrevistador. Nossa, e é entrevista pro The Greatest Showman. Eu amo esse filme. Na época que o Zac Efron tava bonito. Porque hoje em dia, meu Deus. Inclusive tem um vídeo aqui, ó. Antes e depois das plásticas. Dos famosos. Inclusive vou voltar com essa série porque... Meu Deus. O que tem de gente estranha. Depois que fez plástica. Meu Deus. Que fada. A Zendaya é tão perfeita. Ela falou assim. Ai, eu sei que ele vai tá muito puto depois dessa entrevista. Se o cabelo dele tiver desarrumado e ninguém tiver falado. A Linda foi lá e arrumou. Quando a moça foi gravar um vídeo pro filho. E confundiu a série que a Zendaya fazia. Porque meu filho não vai acreditar. Oi. Diga, oi Jordan. Oi, Jordan. Você é quem é? Você é uma garota do show. Não tem razão. Oh, eu não estou naquele show. Você não está naquele show? Eu estou na Euphoria. Oh, Euphoria. Eu disse o errado. Eu desculpe. Eu disse o errado. Você é uma garota do show. Não tem razão. Não tem razão. Quando a entrevistadora perguntou se ela queria ter filhos. antes ou depois dos 30. Quer um bebê antes ou depois dos 30? Oh, Senhor. Essa é uma grande pergunta. Eu não estou pensando nisso. Para ser honesto. Eu tenho muito pensado nisso. Ai, gente. Eu amo a Zendaya. Ela é muito engraçada. Tipo, naturalmente engraçada. E multitalentosa. Baby Deia dançando. Ai, preciso dizer aqui que o meu primeiro contato com a Zendaya foi no ritmo. Nossa, eu amo no ritmo, gente. Mordendo a língua quando está concentrada. Ai, eu também. Ai, tadinha da lenda. Ela devia estar perdendo. Quem gravou esse vídeo? Não foi o Tom Holland, né? Irritada quando está perdendo. Ó. Eu e a Zendaya somos gêmeos. De dentes desalinhados. E está tudo bem. Eu nasci assim. Ela desceu com o carro no lugar errado. E ficou presa no dia do chá de bebê da irmã. Eu estou em meu caminho para minha irmãs baby shower. E eu estou fazendo gas. E eu volto da grande curva. E agora eu estou ficando. E agora eu estou ficando. Esperando para o AAA. E agora eu estou ficando. E agora eu estou ficando. É apenas interrogações. Eu amo essa dupla. Hunter Chef e Zendaya. P*** que pariu. Ela mentindo, dizendo que a maquiagem dele estava boa. Olha a maquiagem dela. E olha a maquiagem dele. Ele se diz o maquiador. Isso pode ser um pouco pior. Não, não, não. Não é muito ruim. Não, não. Não é muito ruim. Não, não é muito ruim. Diz que esse vídeo dela do James Charles é muito polêmico, né? Queria ver mais. A gata é multitalentosa. Pelo amor de Deus. Vou falar em talento dançando replay no shopping. Eu não sei no que focar. Eu amei a roupa dela. Amei a... Nossa. Como que deve ser ser tão talentosa assim? E ser tão humilde? Eu sou apenas humilde. Ah, aqui, ó. Mas ela ficou feliz porque viu a Rihanna. Esse encontro. Tô sem ar. Meu Deus do céu. Nossa. Rihanna e Zendaya. Reagindo a vídeos antigos do seu canal. E, sim, tenha um bom dia. E estou a ir para comer um diner. Eu rio o diner. Eu rio o diner. Meu Deus do tanto que essa mulher é bonita. Oi, é Zendaya. Eu só queria fazer um vídeo muito rápido para todos. Para deixar todos saber. Para não saber o que eu quero dizer. Aqui, quando criança, ela estava muito garota da Disney, né? Eu vejo aqui, ó. Ela fazendo negócio do Disney Channel. Baby Daya atuando. Ai, meu Deus. Ai, Zendaya é muito fofinha. Gente, que musical é esse? Nossa, a carta é talentosa desde pequena, né? Passado. Zendaya no Dancing with the Stars. Nossa, isso é competição injusta, né? Como que vai competir com a Zendaya, que já era dançarina? Ela dança muito rápido. Ela controla muitos movimentos. Ela é perfeita. Eu precisava me recuperar. Pausei aqui o vídeo. Eu estou hipnotizado. Tom Holland é muito surtudo, né, meus amores? A Zendaya é um monumento? Nossa, que dó da outra pessoa que foi competir logo depois dela. Eu ia para casa. Caindo no mês passado. Isso foi em março, tá? Porque é a treze de abril. Tadinha! Tadinha! Nossa, mas elegantíssimo até para cair. Reagindo a queda no story depois. Eu também choro. Nossa, eu quero muito ser igual essa ideia, né? Performando Beyoncé na sala de casa. Inclusive, ela é super fã da Beyoncé, tá? Ela postou nos stories, tipo... Meu Deus, a Beyoncé tá chegando de novo. Quando a Beyoncé falou do Renaissance. Isso é um passo de Vogue, meu Deus. Nossa, a Zendaya faz de tudo e de todos, né? Nossa, eu sempre quis muito fazer um vídeo da Zendaya aqui no canal. Só para eu ficar babando nela. Inclusive, deixa o like e se inscreva, por favor. Porque eu tô amando fazer esse vídeo. Primeiro, ela faz uma careta. Aí, depois... Ela vem assim. De beleza. Eu acho que boa parte do charme da Zendaya é que ela é muito confiante, sabe? Ela tem muito... Nossa! Quando ela tirou o siso. Esse curativo é real. Acho que é para desinchar, mas gente, é muito ridículo. Não mais, tá tudo bem. Mas, depois... Tudo bem normal. Eu faço, é tudo normal. É um pouco brilhante, mas... Não, um pouco brilhante, mas você está bem. Isso foi tão rápido. Foi tão rápido. Foi uma hora. Não, mas me parece... Ela está muito doida de anestesia. Eu sempre me lembro que eu estou dizendo que eu vou dormir. Você só fez. Sim. Ela tomou anestesia geral para tirar o siso. Então, tá bom. Apenas uma foto dela escondendo. Ela com a família no Museu do Amanhã. Gente! Nossa, a família dela é muito bonita. Ai, amei. Ai, que fofos. Ai, falar nisso, né? Eu também fui na porta do Museu do Amanhã. Então, eu e a Zendaya estivemos no mesmo lugar. Teve uma pessoa que comentou isso aqui na thread. Bônus para esse vídeo do começo da quarentena. Ela descia todo dia com uma peruca diferente para malhar. Obviamente, não durou muito. Essa peruca é do The Greatest Showman? Eu acho que é. The Greatest Showman Week. Eu já vi ela com essa peruca. Zendaya performando o Bruno Mars durante o Lip Sync Battle. A música é aquela. Ela virou o Bruno Mars? Todo mundo está chocado. É, meus amores. A mulher tem talento, viu? Quero saber de você qual é o momento preferido da Zendaya e que trabalho da Zendaya você mais gosta. Muito obrigado pela sua companhia. Nossa, eu amei fazer esse vídeo. E te espero no próximo vídeo, neném. Tchau. Tchau. Transcrição e Legendas de Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.